Vamos propriamente agora à questão de interpretação, beleza? Ao comparar a vacina contra diferentes cepas dos vírus da gripe ao santo graal, o professor Jonathan Ball quis dizer que... Então vamos ler agora o texto com calma, olha só. Por que as lhamas podem guardar o segredo para combater a gripe? Cientistas americanos recrutaram uma curiosa aliada para desenvolver tratamentos contra a gripe, a lhama. O sangue desse animal sul-americano foi utilizado para produzir uma nova terapia com anticorpos que têm o potencial de combater todos os tipos de gripe. A gripe é uma das doenças mais hábeis na hora de mudar de forma. Constantemente modifica sua aparência para despistar nosso sistema imunológico. Isso explica por que as vacinas nem sempre são efetivas e a cada inverno é necessário receber uma nova injeção para prevenir a doença. Por isso, a ciência está à procura de uma forma de acabar com todos os tipos de gripe, não importando de qual cepa provém ou quanto possa sofrer mutações. É aí que entra a lhama. Esses animais nativos dos Andes têm anticorpos incrivelmente pequenos em comparação com os dos humanos. Os anticorpos são as armas do sistema imunológico e aderem às proteínas que sobressaem na superfície dos vírus. Os anticorpos humanos tendem a atacar as pontas dessas proteínas, mas essa é a parte em que o vírus da gripe muda com rapidez. Já os anticorpos da lhama, com seu tamanho diminuto, conseguem atacar as partes dos vírus da gripe que não sofrem mutação. Já mudei aqui, né? Os conectivos já inseri aí, tá? Uma equipe do Instituto Scripps dos Estados Unidos infectou lhamas com múltiplos tipos de gripe para estimular uma resposta do seu sistema imunológico. Em seguida, analisou o sangue dos animais procurando pelos anticorpos mais potentes que poderiam atacar uma ampla variedade de vírus. Os cientistas, então, identificaram quatro anticorpos das lhamas. Depois, começaram a desenvolver um anticorpo sintético e unir elementos desses quatro tipos. O trabalho que foi publicado na revista científica Science ainda está em estágios muito iniciais. A equipe de cientistas pretende realizar mais experimentos antes de fazer testes humanos. Ter um tratamento que possa funcionar contra uma variedade de cepas diferentes dos vírus da gripe é algo muito desejado. É mesmo terror? É algo muito desejado? Sim. Por que é algo muito desejado? É o santo graal da gripe. É como se fosse o santo graal da gripe. Olha só. Ter um tratamento que possa funcionar contra uma variedade de cepas diferentes dos vírus é algo muito desejado. É o santo graal da gripe. Afirma o professor Jonathan Ball da Universidade de Nottingham. Então, veja. É algo muito desejado. É como se fosse o santo graal da gripe. Concorda comigo? Então, olha só a questão. Ao comparar a vacina contra diferentes cepas do vírus da gripe ao santo graal, o professor Jonathan Ball quis dizer que tanto o santo graal quanto a vacina são buscados com afinco. Ele falou que é algo muito desejado. Está vendo aqui? É algo muito desejado. É algo muito desejado. Desejamos com afinco. É o santo graal da gripe. Então, a alternativa A. Tanto o santo graal quanto a vacina são buscados com afinco. Está legal? São muito buscados. É algo muito desejado. A descoberta da vacina do santo graal cabe a pessoas com aptidões especiais? Por isso teve relação com o santo graal? Não. O santo graal e a vacina têm o sangue como elemento em comum? Não é essa a relação que o texto traz? Tanto o santo graal como a imunização pelas vacinas são lendas? Tanto a vacina quanto o santo graal apresentam-se em mais de uma forma? Então, você vê que é uma interpretação literal. Ele fala aqui, ó. É algo muito desejado. É um desejo com afinco. É o santo graal da gripe. Beleza? Por isso a alternativa A.